O crescimento do Brasil está na escola. Não se resolve o problema da educação apenas construindo prédios. Em Osasco, é preciso valorizar mais os professores e aproximar a escola da população. O PR sabe que é preciso deixar a escola mais atrativa. Se o ambiente é legal, o aluno fica na escola. Para o PR, a interação da família com o professor é importante para a preservação dos valores que só a família é capaz de construir. O PR, a interação da família com o professor é importante.